Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Eu sou a Ruth Matos e bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Gente, estou aqui na Ferreira Costa e vim gravar umas coisinhas maravilhosas pra vocês com muita promoção. Prepara a pipoca porque tem muita coisa linda e com muitas promoções aqui, tá? Vai deixando o teu like pra me ajudar no canal e vamos mais para um vídeo de achadinhos. Vamos lá! Gente, caneca tá saindo por R$8,99. Olha a quantidade de caneca, cada uma mais linda que a outra. Essa daqui, essa tonalidade tá linda, gente! Aí tem ela com esse modelo que é uma tonalidade por dentro e uma tonalidade por fora. Olha, eu gosto ela em uma tonalidade só. E vocês? Comenta aí, gente, qual é o modelo de caneca que vocês mais gostam? Essa daqui com duas tonalidades ou essa com uma tonalidade só? Olha essa como tá linda! É um verde abacate e um lilás por fora. Aí tem esse modelinho aqui que é menor, que tá saindo... Essa daqui é 270ml, tá? Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui é 320ml. Tá o mesmo preço, gente! Essa daqui é maior, essa daqui é menor. Olha essa daqui como tá fofa! Muito linda, né? R$8,99 qualquer modelo. Tem branca, tem essa daqui que tá um charme, gente! Olha que linda! Muito fofa, né? Esse modelo aqui também é diferente, que ele é bem comprido. Pra mim é novidade, tá muito linda, tá muito charmosa. Deixa eu mostrar umas coisinhas aqui também. Tem taça na promoção, que tá saindo por R$12,90. Olha o modelo dessa taça, gente! Olha que linda! Muito linda, muito linda mesmo! Ela tá saindo por R$12,90. Aí tem ela, sim, com essa tonalidade. É uma tonalidade diferente, porém muito bonita também. Muito charmosa. R$12,90 também. E é maior, tá, gente? A capacidade dessa daqui é maior que essa daqui. Só não tá especificando aqui. Deixa eu ver... 300ml. Acredito que essa daqui que seja 300ml, porque é maior. Aí tem esse conjuntinho pra sobremesa, essas taças. Gente, tá tão linda! Não sei se é a iluminação da loja, mas tá um vidro bem... Muito lindo mesmo, parecendo cristal. O conjunto com seis peças, dessa daqui, tá saindo por R$49,00. Tem garrafa de vidro, que tá saindo por R$18,90. Capacidade pra 12 litros, tá? Não, 12 litros não, gente. Um litro! Olha só! Muito linda, né? Vidro. Aí tem essas tonalidades aqui. Gente, também tem muita travessa. Cada uma mais linda que a outra nessa ilha aqui. Tem travessa, tem xícaras e tem copo também. Essa travessa, ela tá saindo por R$49,90. Ela tem 32 centímetros. Muito linda mesmo. Aí tem essa daqui, que tá saindo por R$69,00. E ela tem 39 centímetros. Gente, também tem prato pra sobremesa. Só não tô vendo o preço. Olha que lindo. Prato pra sobremesa. Prato pra sobremesa, gente. R$7,90. Olha só. R$7,90. Tem o fundo também. Eu não sei se o fundo tá o mesmo preço. Acredito que não. Mas o prato pra sobremesa, R$7,90. Aí tem xícara pra café. Que tá saindo por R$12,90. Tem esse modelo aqui. E tem esse aqui, que é muito... Na minha opinião, é mais bonito. Que fofo, né? Um charme, gente. Deixa eu organizar aqui. Gente, para nessa promoção. Eu super amei. Olha só. Conjunto com seis copos. Está saindo por R$49,90. A qualidade do copo é incrível, gente. É aquele copo bem grosso, sabe? Não é aquele vidro fininho, não. Super amei. Olha aqui a caixa. É... Seis unidades, tá? R$49,00. Aí tem faqueiro aqui. Que lindo. Deixa eu ver o preço desse faqueiro. Gente, ele tá saindo por R$99,90. Que lindo. Maravilhoso. Eu super amei. Principalmente o preço da casa ambiente. 24 peças. Tá saindo por R$99,90, tá? R$100,00, digamos. Gente, é muito lindo. Ele tem um efeito marmorado. Com esse detalhe aqui. Provençal, né? Bem antigo. Gostei muito. Também tem taça pra champanhe. A unidade tá saindo por R$9,90. Olha que lindo. Muito charmoso, né? Tem aparelho de jantar. Esse aparelho de jantar com 20 peças. Limão siciliano. Tá saindo por R$279,00. Olha que lindo. Tem essa estampa aqui. E tem essa estampa aqui também. Eu gostei muito dessa estampa. Apesar que o limão siciliano não fica atrás. Mas tá muito lindo, né? Aí tem uma composição aqui. Olha que lindo. Gente, olha esse guardanapo de tecido. Como tá combinando com o soplá. Gente, tá perfeito isso aqui. Perfeito mesmo. R$279,00. Gostei. Deixa eu ver se tem mais coisinhas aqui. Gente, é capa pra almofada. Tá saindo por R$16,90. Olha as estampas aqui. Tem essa. Gente, é um tecido bem grosso, tá? Gostei. Tecido maravilhoso. Deixa eu ver aqui. 100% o limão. Gente, é almofada. R$16,90. Gostei muito. Muito mesmo. Várias estampas. Olha essa como tá linda. Tem essa aqui também. Muito linda mesmo. Aí tem aqui o enchimento pra almofada. Ele tá saindo por R$22,90. R$50,00 por R$50,00, tá? Que é esse pacote aqui. O enchimento pra almofada. R$22,90. A medição é R$50,00 por R$50,00. Tem mais capas de almofadas ali. Gente, que coisa linda. Deixa eu gravar mais coisinhas aqui pra vocês. Tem esse conjunto aqui. Esse jogo de panelas com cinco peças. Que tá saindo por R$299,00. A Tramontina. Olha que linda. Tem essa peça aqui. Essa, aquela frigideira, cassarola, panela. Gostei. Tem aqui a colher de silicone. Que tá saindo por R$22,90. Tem esse conjunto aqui de potes. Com vedação hermética. Vidro, tá, gente? A tampa em plástico com a vedação hermética. E o recipiente em vidro. Ele tá saindo por R$49,00. Gostei. Esse conjunto aqui. Nossa, muito bom. Gente, tem mais copos aqui. A Vulso. Tá saindo por R$6,99. Gente, um copo de vidro bem pesado. Um vidro bem robusto. Gostei. Aí tem essas tigelinhas aqui. Que eu acredito que é tigelinha pra pipoca, tá? Esse balme. Ele tá saindo por R$12,99. E tem a panela pra pipoca. Pra preparar a pipoca. Que tá saindo por R$99,00. E ela é da Nigro, tá, gente? Essa marca aqui é maravilhosa. Eu tenho a panela de pressão. E não me arrependo. Gostei muito, gente. Gente, a loja tá repleta de promoções. Tem esse escorredor aqui. Que tá saindo por R$129,00. Ele tem capacidade para 16 pratos. Gostei. Ele é todo inox. A armação dele é em plástico. Tem esse suporte aqui pra talher. Gostei muito. Aí tem mais conjunto, né? Jogo de panelas. Por R$399,00. Que eu acredito que seja esse aqui. Da Brinox. Eu acho que é esse aqui mesmo, tá, gente? Com a tampinha de vidro. Olha que panela linda. Muito linda mesmo. Vem essa. Vem essa daqui. E vem todas essas. Vem o fervedor também. A leiteira. Por R$399,00. Tem mais coisinhas aqui. Deixa eu mostrar. Conjunto com taças de vidro pra água. Lisboa. Tá saindo por R$49,90. E são essas aqui, tá? Olha que linda. Muito fofa, né? Vem aqui nessa caixa. Vem nessa caixa aqui. Aí tem aparelho de jantar. Todo branco. Por R$159,00. 16 peças. Que é esse aqui, tá, gente? Gente, eu gosto muito desse corredor. Com esse paredão. Para utilidades domésticas. Tem tudo aqui que você precisa. Inclusive, eu tô procurando. Uma carretilha dentada, gente. Pra cortar massa. Massa de lasanha. Massa de macarrão, sabe? Não é... É uma carretilha assim. Mais dentada. Pra fazer aquele formatozinho na lateral da lasanha. Eu ainda não encontrei. Mas olha só, gente. Tem fuê. Que tá saindo por R$19,90. Esse modelinho aqui. R$19,90. Aquele lá. R$41,90. Ele... É esse modelo aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar um. Esse modelo aqui. R$41,90. Todo no aço inox. É da Brinox, tá? Bem trabalhado. Aí tem o quê? Tem espremedor de batata. Que tá saindo por R$39,90. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Todo em inox. Olha só, gente. Vale a pena. É um investimento. Nossa, muito bom aqui esse lugarzinho pra pegar. É bem confortável. Gostei. R$39,90. Tem mais fuê aqui R$19,90. Aí tem esse batedor aqui pra bater claras em neve. Que tá saindo por R$12,90. Tem aqui esse espremedor de alho que tá sem o preço. Que é esse novo modelo aqui. Esse modelinho aqui. Aí tem colher pra sorvete. Que tá saindo por R$16,30. Tem aqui esse fatiador, né? Essa espátula que tá saindo por R$24,90. Nesse modelo aqui. Cortador de pizza. R$49,90. Tem concha. Tem colher pra arroz. Essa concha aqui. Ela tá saindo por R$21,90. Esse modelo aqui. Gente, desculpa. Eu tô aproximando muito a câmera. Porque eu não tenho muito espaço aqui pra gravar, tá? Tem essa colher aqui. Pra arroz. Que tá saindo por R$9,90. Toda em inox. Muito bom. Tem a espumadeira. Ou escumadeira, tá, gente? Essas duas pronúncias estão certas. Espumadeira e escumadeira. Olha só. Ela tá saindo por R$29,90. Gostei. Tem aqui um utensílio. Esse utensílio aqui, pegador, né? Pra servir. Ele tá saindo por R$39,90. Aí tem aqui o pincel pra você tá untando aí. Pra quem não gosta de colocar a mãozinha na manteiga. Eu mesmo tenho um pânico de botar a mão assim pra... Na manteiga em coisa oleosa, tá? R$8,90. Várias cores esse pincel. Tem mais colheres em silicone. Essa daqui tá saindo por R$26,90. Gente, é uma infinidade, tá? São muitas utilidades de homéstica que toda dona de casa precisa ter aí na gaveta do seu armário. Tem esse conjunto aqui, ó. Gente, facas pra queijo. Muito charmoso, né? Pra você fazer uma tábua de frios aí. Servir uma tábua. Com certeza você vai precisar desse utensílio. Ele tá saindo por R$36,90. Essas três unidades aqui. Gente, a tampinha pra o galeteiro também tem, tá? Se você perdeu a tampinha do seu galeteiro, olha aí. Muito bom. R$9,90. Tem essa colherzinha aqui pra café. Pra quem tem essas cafeteiras. Que você coloca o pó. Muito bom. Tá saindo por R$19,90. Olha, gente. Tem essa peneirinha infusora. Você coloca aqui sua erva, erva doce. Ela já sai peneirada. E você deixa aí ela na xícara, né? Apurando pra você fazer seu chá. Nossa, essa pecinha aqui eu não sei. Acredito que seja a mesma coisa pra colocar pelo lado de dentro da xícara. Ó aqui, infusor pra chá. Você coloca a erva aqui, né? E deixa ela mergulhadinha. Aí tem cortador pra você fazer biscoito da forma aí. É um salgado. Que tá saindo por R$17,90. A colherzinha infusora tá saindo por R$19,90. Gente, eu tô atrás da minha carretilha e não achei. Como é difícil encontrar. É uma carretilhazinha pra dar o corte na massa. E tá complicado. Tem espremedor de limão. Que tá saindo por R$26,90. Descanso em panela em bambu. Super gostei desse preço aqui. Deixa eu ver se eu tirar uma aqui. Pronto, olha só, gente. Todo em bambu. Tá saindo por R$19,90. Esse daqui quadradinho tá saindo por R$24,90. Preço em remarcação, tá? Ele era R$29 e tá saindo por R$24,90. Gente, tem muita coisinha. Olha esse conjuntinho aqui. Gostei. Kit pra caipirinha. Ele tá saindo por R$44,90. Tem muita etiqueta de remarcação. Corre pra Ferreira Costa que tá cheia de promoções, gente. Olha esse escorredor como tá enorme. Gostei. Ele tá saindo por R$49,90. Todo inox. Tem peneira. R$14,90 peneira. Tem esse escorredor aqui que ele é dobrável pra você guardar aí no seu armário. Empilhar ele bem direitinho. Tá saindo por R$39,90. Gente, pasmem com essa ilha de porcelana. Olha só o nível. Gente, eu não tinha visto. É muita novidade pra mim. É coisas bem diferentes, tá? São coisas diferentes. E eu tô amando. Gente, olha o preço desse bule. Tá super em conta, gente. Porcelana não é barata. Pra quem faz mesa posta sabe. Que louça, porcelana, assim. Cerâmica no geral, tá? Porcelana, cerâmica. Tudo que é pra fazer mesa posta é caro mesmo. É um investimento. Mas olha o preço desse bule. Ele tá super em conta. Esse preço aqui tá maravilhoso. Maravilhoso. É um bule. Deixa eu ver a capacidade dele. Gente, não fala capacidade. Mas deixa eu ver se eu consigo ver aqui embaixo. É um bule preto. Gente, que pena. Não fala capacidade aqui. Mas eu acredito que seja uns 800ml. Porque ele é maravilhoso. Ele é enorme. Bem fundo. Gente, tô encantada. É encantada mesmo. R$ 49,90. Aí da mesma linha. Que é essa Casa Alegre. Que pra mim também é novidade. Eu já tinha gravado aqui. Porcelana de Portugal. Mas não lembro se era esse Casa Alegre. Essa Casa Alegre. Gente, caneca. Muito linda. Gente, muito gostosa de pegar. Nossa, não adianta você ter uma louça em casa. Que seja uma coisa bem chatinha de pegar. Não. Aqui é bem confortável. Pra você segurar. Você segura muito bem. Gostei. Tá saindo por R$ 14,90. Casa Alegre. Aí tem a xícara pra café. Que tá saindo por R$ 22,90. Nossa, muito fofa, gente. Gostei muito. Muito mesmo. Aí tem aqui xícara pra chá. Não, isso não é uma xícara pra chá. Não. Uma xícara pra chá com duas asas. Não. Eu acho que isso é um consumir. Isso. Xícara consumir. Isso aí. Gente, e pra quem não sabe. Uma xícara consumir. Ela é pra você servir uma sopa, um creme, sopa de ervilha. É uma xícara consumir, tá? Deixa eu organizar aqui pra não cair. Ela tá saindo por R$ 19,90. Geralmente, gente, o consumir, ele nunca vem acompanhado com o pires, tá? Com a base. Você compra diferente. Você compra, assim, separadamente, tá certo? Aí tem a xícara. Deixa eu ver. Aqui é uma saladeira. Xícara pra chá. Gente, não tem o preço da xícara pra chá, mas tá linda. Gente, essa linha arrasou. Essa daqui é Vista Alegre. Portugal já é outra linha. Essa daqui é a Casa Alegre e Vista Alegre. Aí tem aqui esse balme, uma saladeira, que tá saindo por R$ 39,90. Aí tem um prato raso, 27 centímetros, que tá saindo por R$ 29,90. E o prato pra sobremesa tá saindo por R$ 24,90. Gostei. Deixa eu ver se tem prato fundo. Não tem o prato fundo. Só tem o prato raso e o prato pra sobremesa. Aí eu tô vendo aqui como se fosse uma leiteira. Que linda, gente. Só que tá sem o preço. Tem muita louça aqui na Ferreira Costa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu sei que o vídeo vai ficar longo, gente, mas vale muito a pena, tá? Tem aqui produtos a partir de R$ 14,90. Deixa eu ver. R$ 14,90. Pronto. É a xícara branca. Aquela eu mostrei a preta, né? Essa daqui R$ 14,90. Aí tem um prato fundo com 21 centímetros, que tá saindo por R$ 24,90. Muito lindo, gente. Olha o detalhe desse prato. Muito fofo mesmo. Tem esse prato fundo aqui, que tá saindo por R$ 24,90 também. Só que o detalhe, o relevo dele é diferente. Esse daqui é canelado e esse daqui é um relevo bem diferente, tá, gente? Aí tem prato pra sobremesa. Tá dizendo que é prato fundo aqui. R$ 24,90. Aí tem aqui essas xícaras. que tá saindo por R$ 29,90. Olha só. Bem diferente, né? Gostei. R$ 29,90 pra chá. R$ 22,90 pra café. Aí o mesmo preço, porém com a estampa diferente. Gente, gostei, gente. Olha a infinidade de pratos. Nossa, tem a linha laranja também. Vista alegre, tá, gente? É porcelana de Portugal, que tá arrasando. Tem essa travessa aqui que tá saindo por R$ 49,90. Muito linda, né? Ela tem 35 centímetros. Aí tem essa saladeira por R$ 49,90 também. Muito fofa, gente. Tem essa saladeira aqui, R$ 49,90. Todas essas três peças são o mesmo preço, tá certo? Esse daqui tá muito lindo. Aí tem xícara por R$ 29,90. Xícara pra chá. Caneca, R$ 14,90. Muito fofa, né? E a xícara pra café, R$ 22,90. Tem essa linha aqui também. Da Casa Alegre, linha de Portugal. Muito linda, gente. Num tom verde, pra você fazer aí a composição de mesa poxa. Tem aqui xícara pra café, que tá saindo por R$ 22,90. Olha o detalhe dessa xícara. Olha a delicadeza. Muito fofa, né? Aí tem aqui o prato, prato raso, tá saindo por R$ 29,90. E o prato pra sobremesa tá saindo por R$ 24,90. Muito fofa, né? E tem esses bomes também, essa saladeira. Olha que linda. Só não estou vendo o preço, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, R$ 19,90 a xícara. Aí tem aqui xícara pra chá, R$ 29,90. Essa daqui, gente, é como se fosse uma caneca, porque não vem o pires. Eu considero uma caneca, porque ela não vem o pires. R$ 19,90. Xícara pra chá, R$ 29,90. Aí tem essa bandeja linda, maravilhosa, que tá saindo por R$ 49,90. A saladeira, R$ 39,90. Esse prato, ele tem 27 centímetros e tá saindo por R$ 29,90. Gente, tem a linha azul também. Olha só. Eu amei, porque são cores, assim, bem diferentes das outras marcas de porcelana, gente. Essa travessa, R$ 49,90. Essa saladeira, R$ 39,90. Essa daqui também, olha que lindo, gente. Bem diferente, né? Pra fazer uma mesinha posta aí, bem tropical. R$ 22,90. Aí tem prato amarelo também. Tem a linha amarela. Olha só, que coisa linda. R$ 49,90. R$ 14,90. Prato fundo, R$ 24,90. Prato pra sobremesa, R$ 24,90. Prato fundo também, tá o mesmo preço. A linha amarela. Gente, que coisa linda. Tem uma linha vermelha ali também. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo. Tem xícaras, pra quem gosta aí do vermelho. Pra o dia dos namorados. Pra o Natal também serve, tá? Olha que coisa linda. R$ 49,90. Atravessa também R$ 49,90. Essa daqui também tá muito linda. R$ 49,90. Gente, é isso, tá? O vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou me despedindo. Espero muito, mas muito que vocês tenham gostado. Deixa teu like pra me ajudar nessa jornada que não tá sendo nada fácil. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas e gostou desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.